Oi meu gatinho, oi minha gatinha, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu estarei cuidando de você, cuidando da sua ansiedade. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço que caso você não seja inscrito, que você se inscreva, caso você seja novo, seja muito bem-vindo, que você goste desse conteúdo e pra você que já é inscrito, já deixa o like de costume pra gente começar o vídeo daquele jeito e depois comenta no final o que você achou que é sempre importante pra mim. Ler o seu comentário, o seu feedback e curtir com você esse comentário começar pra gente aproveitar bastante. Então é isso. Um beijo muito especial no seu coração. Espero que você goste do vídeo. Bom, espero que você esteja no momento que você possa escutar esse vídeo. Bom, esse vídeo é pra acalmar você, pra curar a sua ansiedade no momento. É claro que esse vídeo não sustentui uma terapia, uma conversa séria, mas é sempre importante a gente ter um pouquinho de carinha no momento como esse. Bom, eu sei que você não deve estar passando por um momento bom na sua vida, mas é sempre importante procurar pessoas pra conversar, um apoio no momento como esses, mas você tem que ter certeza que uma hora as coisas passam, tudo passa. Os momentos bons, eles vêm, a tempestade sempre passa, depois vem o sol e você fica aí, feliz. Mas antes você vai passar por uns turbilhões na sua vida, mas nada que você não deva botar a cabeça no lugar e pensar que uma hora passa, porque tudo passa até esses momentos que parece que não acaba. Eu sei que parece que a gente tá num labirinto às vezes, mas a gente sempre encontra o fim desse labirinto. Eu te garanto, por conta da própria experiência, a própria tudo na nossa vida passa. E uma hora a gente descobre que os melhores momentos da nossa vida são aqueles que a gente aproveita com felicidade, perto dos amigos, escutando um vídeo, uma música que a gente gosta. E a gente descobre que a felicidade são esses momentos pequenos. E não ter o que a gente precisa, o que a gente quer. Se você tá pensando em tomar uma decisão, esse vídeo vai te acalmar, vai fazer você pensar no que é melhor pra você. Pense bem antes de tomar qualquer decisão ou escolha. Tudo tem um retorno pra gente. Então não se preocupe se você está com medo, se você está pensando muito. Uma hora a gente sempre escolhe pelo melhor que é pra gente. Então não tenha medo. Então não tenha medo de escolher, de pensar no que é melhor pra você. E arrisque também. A vida é feita disso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, 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 tô aqui. Se você tá passando por um momento difícil em casa, respire fundo. Tente conversar com as pessoas que moram com você. Se você não consegue, pense que você está fazendo o seu melhor pra resolver aquilo. Pra resolver esse problema por você e por todos. Pense que não é a sua culpa o que você está passando. Pense que você tem feito o melhor pra todos. Que a gente sempre faz o que é melhor quando a gente quer resolver algum problema. E nem sempre a decisão está nas nossas mãos. Então pense que você está fazendo o máximo e o suficiente pra resolver isso. Você é suficiente, você é capaz. Você tem muita força. Acredite nisso. Eu tenho. Eu passei por muita coisa. E eu sei do que eu falo. Eu sei que cada um de nós tem uma força pra aguentar até... Até as coisas se resolverem de verdade. Então... Fique tranquilo. Isso uma hora tudo passa. Uma hora tudo chega ao fim. Todo esse momento pesado. Toda essa energia. Uma hora ela passa. Uma hora a gente encontra a paz. Uma hora a gente encontra a luz que a gente tanto precisa. Então não se preocupe. Então não se preocupe. Pois tudo é momentâneo. Os momentos felizes são melhores e maiores. Ocupam a maioria do nosso tempo. Pense nisso. Pense que tudo tem um fim. Pra cada angústia, cada pesadelo, cada tristeza. Tudo tem um fim. E você vai sair disso. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Deus está com você também nesse momento. E que Ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. 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 Fique ciente. Deus é a nossa proteção máxima. Ele que é responsável por escolher aquilo que é melhor pra nossa vida. Então Ele sempre nos dá coragem e força pra gente tomar as decisões que a gente precisa. Ele que faz a gente forte e capacitado. Então tenha certeza que Deus sempre olha por você. E cada momento é rendido por Ele. Seja os momentos ruins, Ele está fazendo com que a gente aprenda uma lição e coloque nas nossas mãos o poder de decidir aquilo que é melhor pra gente. Então Deus sempre age. Em forma de lição. Então Deus sempre age nesses momentos. Através de nós. Mostrando pra gente. Então espero que você esteja feliz agora mais um pouco. Espero que você esteja ficando bem. Espero que você esteja se sentindo abraçado. Espero que no fundo esse vídeo esteja te ajudando. Espero que você se estiver passando por um momento difícil. Espero que esse vídeo te dê um certo apoio. Emocional. Uma ajuda. Um carinho. Espero que você saiba que Deus está sempre contigo. E que eu estou sempre aqui caso você precise de um apoio, de um carinho. Então sempre venha até a mim. Sempre que você precisar. Você é muito especial. Você é muito especial. Não só pra mim, mas pra Deus. Pra todas as pessoas que gostam de você. Que estão com você. Desde os seus amigos até a sua família. Desde as pessoas que você um dia disse que eram suas amigas. Mas que hoje você não tem muito contato. Elas ainda gostam de você. Elas ainda pensam em você. E... Então... Então... Então, Deus, ele vai agir na sua vida essa semana. Você vai começar essa semana com boas novas, eu te garanto. Deus vai agir, ele vai te dizer coisas boas, vai te mostrar que esses problemas deles não são definitivos. E vai fazer você acreditar que tudo é capaz Que você é capaz de tudo Que você é forte, destemido Que pode vencer qualquer problema na sua vida Basta acreditar que Deus vai te dar a sua solução Que você é capaz Você é capaz de tudo Deus te capacitou Você é capacitado Bom, espero que você esteja se sentindo um pouquinho melhor Espero que esse vídeo esteja te ajudando um pouquinho Espero que você esteja se sentindo melhor consigo mesmo Espero que você esteja mais confortado Que você tenha pensado no que eu te falei E é isso Esse vídeo vai acabando por aqui Espero que você tenha se sentido bem Em todo momento que você assistiu ele Espero que Deus toque no seu coração Que você se sinta cada vez mais abençoado por ele E é isso Muito obrigado a você que acompanhou até aqui Espero que você esteja se sentindo melhor Um beijão no seu coração E até o próximo vídeo